Boa noite! Boa noite! Para quem não me conhece, meu nome é Romulo Schoen, eu sou de Recife e hoje eu acho que eu não tenho profissão, a verdade é essa. Esse ano eu descobri que eu estava na profissão errada, eu vim da área de tecnologia e de informação, trabalhei a minha vida inteira nessa área e em 2018 percebi que provavelmente estava na profissão errada. E essa descoberta, ela vinha acontecendo há mais ou menos dois anos, quando eu pude ser encaminhada na área de desenvolvimento humano. E muita coisa foi descoberta, muita coisa veio à tona, a entrada numa profissão para a qual eu fui levada por causa do início de carreira, quanto foi, meu Deus, foi em 1994, que eu comecei a trabalhar e, bem, eu estou aqui justamente para encontrar, o meu maior desafio aqui com vocês é justamente me encontrar, é encontrar para onde ir, é sair de uma profissão que eu não estava feliz e tentar me achar uma potencial profissão numa área de desenvolvimento humano. Então, o meu objetivo com o Trainer é justamente melhorar essa minha capacidade de falar para público, que é algo que eu acho que eu perdi com o tempo, readquirir essa capacidade novamente e brilhar. É isso aí mesmo. Bom dia, meus filhos. Bom dia. E eu não consigo imaginar uma plateia mais adequada para ouvir essa história. Não consigo. Vocês fazem parte dessa história. Pois bem. Quando eu tinha 17 anos, acho que foi em 1984, eu fui colocado dentro de um auditório para 350 pessoas. Foi uma experiência definitivamente muito na minha vida. Foi em Petrolina. No referência chamado Informática. Naquela época, as feiras de Informática eram muito confus na região. E eu fui jogado lá, pela empresa onde eu trabalhava. Tipo, precisamos de alguém na Leste da Leste. Então, vai você. E aí, eu fui lá. Subi naquele auditório e falei para 300 pessoas. Sobre o mundo de 1995. Foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Mas alguma coisa eu fiz certo. Porque a partir daquele momento eu me contei bastante. E dos 17 anos, aos 25, eu fiz muito isso na minha vida. Só que, ao chegar aos 25, mais ou menos em 2000, em 2001, a empresa onde eu trabalhava quebrou por causa de uma crise mundial no setor de tecnologia. E eu fiquei 3 anos desempregado. Durante esse período, eu me enfrentei com muitas dificuldades. E essas dificuldades eram as que trouxeram a minha primeira crise de depressão. E foi a mais forte de todas. Essa crise de depressão trouxe, sem dúvida alguma, uma série de sequelas. E eu consegui me recuperar razoavelmente dessa crise. Só que, entre as sequelas físicas, como por exemplo na saúde, eu tive duas sequelas comportamentais muito profundas que me seguiam por muito tempo. Uma delas foi me tornando uma pessoa altamente pessimista. Que enxergava a vida pelo prisma, por sempre pelo lado negativo. E a segunda coisa. Eu perdi a capacidade de falar em público. Provavelmente por causa de uma baixa autoestima. E isso me seguiu por muito tempo. Em 2013, eu estava enfrentando a minha terceira crise de depressão e mudando de emprego. E nesse momento, eu comecei a trabalhar na HP. E lá, eu comecei a participar, por causa do processo de treinamento profissional, de uma série de treinamentos de autoconhecimento e desenvolvimento humano. E foi quando eu comecei a me interessar por um tempo. E aquele tema, para mim, foi algo de extraordinário. Eu comecei a estudar cada vez mais sobre desenvolvimento humano. Só que foi em 2016 que eu participei de um treinamento que vocês conhecem muito bem. Foi quando eu participei do VIC. As transformações da minha vida com esse treinamento foram tão profundas, tão profundas, que na semana seguinte, eu cheguei para a minha esposa, a minha que vocês todos conhecem, e eu disse, meu amor, nós faremos todos os treinamentos dessa empresa. Nós faremos o Ditanium, nós faremos o Tradition Reconstruction, faremos o Master, nós faremos o Trayper. Isso em 2016. Porque nós chegamos à conclusão que se nós não fizéssemos isso, nós estaríamos aviando a nossa própria evolução. E aí eu ganhei um presente fantástico. A partir daquele momento, eu conseguia olhar para o meu passado e não ver mais apenas uma coleção de fracassos. Eu comecei finalmente a enxergar o meu sucesso, e os fracassos eram apenas insumos para esse sucesso. Mas eu ainda não conseguia falar em público. Até hoje. Hoje, eu faço uma realidade diferente. Hoje, eu encerro um ciclo de 17 anos com o que eu deixei de ser capaz de subir aqui e falar para vocês. Porque tudo o que eu preciso nessa porra está dentro de mim. Eu quero encerrar. Uma coisa que eu coloquei no último capítulo do livro. Quando alguém chegar para vocês e disser que nós somos substituíveis, a frase é mais ou menos assim. Ninguém é insubstituível. Jamais aceitem essa frase. Não permitam que essa programação de Tauzo entre na cabeça de vocês. porque todos nós somos, sim, insubstituíveis. Cada um de vocês é único. E é por causa dessa característica que existem os cãs, os sartres, os telés, os aipocenas. E quando vocês exercem essa capacidade de serem únicos, vocês podem ser igual a qualquer vez. Obrigado. Obrigado.